Mec e Mec e a família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba! João Lourenço recebe não de Pitra Neto e Ângela Maria Bragança quando mesmo tentou nomeá-los. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajou lá, você maniga, bomba! Hoje vocês vão conhecer os responsáveis que recusaram cargos ministeriais no governo de João Lourenço. Jota Privado, quem são? Oi! Te levando, vai com calma, meu irmão. Olha a pressa, tá? Devagar e bem. Um tula pra você, ok? E aí, família, como eu disse lá no começo, antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir pra vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem deslikes se você não curtiu, comente bastante, que é essencial pra nós, ok, família? É basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Bomba! João Lourenço recebeu um não bem grande de Pietra Neto e Angela Maria Bragança e tantas outras pessoas responsáveis que recusaram cargos no ministério ou ministeriais no governo dele. Tão entender, é? Eu te evitei a manjang. Há pessoas que não gostam em nada da maneira como João Lourenço age ou se comporta. Se fossem por elas, João Lourenço levaria a Gindongo dia após dias, porque um presidente como esse, agindo tipo criança, vocês já sabem, né, mano? Vocês já sabem, né? Vocês já sabem! Ok? E, ó, família? Então, sem mais boas, sem mais longas, já me siga no TikTok você agora, partilha o vídeo, você no Facebook, siga a minha página, né, Jprivado e MSTV, tá? Agora são duas páginas, Jprivado e MSTV, já? Tamo junto. Olha aqui, ó. O novo ministro do Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, terá inicialmente manifestado indisponível na primeira abordagem ao ser convidado para substituir Manuel Nunes Júnior, sacrificado na semana passada por conta do aumento do preço da gasolina a 300 Kwanza. Apesar da resistência manifestada, queria continuar a ocupar e ostentar o cargo de governador do Banco Nacional de Angola. O novo coordenador econômico não teve outra opção se não atender o convite do chefe do executivo, de nome João Lourenço, temendo represálias no futuro. É assim, tá se a ver? É assim que eles funcionam. Nos termos da lei número 24 barra 21, de 18 de outubro, lei do Banco Nacional de Angola, o mandato do governador do Banco Nacional de Angola tem a duração de seis anos, Massano foi empossado por João Lourenço em dezembro do ano transacto. Menos de um ano e o seu mandato a que teria afindado em dezembro de 2008. Queria isto dizer que, literalmente, o chefe do Estado não tinha competência para perturbar a sua governação bancária, segundo o Clube Kappa. Recusas de cargo. Agora, as pessoas que recusaram os cargos. O primeiro mandato de João Lourenço, como presidente da República, foi marcado com caos insólito de alguns responsáveis a recusarem cargos ministeriais. O imparcial preço traz à tona o tema para elucidar os seus eleitores. O então ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, de nome Antônio Pitraneto, declinou por duas vezes o convite formulado pelo presidente da República, de nome João Lourenço, para integrar no seu executivo. Segundo as informações postas circular, o primeiro seria para o Ministério do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República. Cargo ocupado mais tarde por Federico Cardoso. E o segundo para manter-se no cargo que acabava de cessar. Pitraneto era inúmeras vezes citado como candidato ideal para a substituição de José Eduardo Santos à frente do MPLA e potencial candidato a presidente da República em 2017. Mais tarde, João Lourenço decidiu nomear Antônio Rodrigues Afonso Paulo, ex-diretor do gabinete de Pitraneto, para o cargo de ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Curiosamente, a quando da tomada de posse, em outubro de 2017, o novo ministro não compareceu na cerimônia. Sem dar explicação ao protocolo, a presidência da República também não se predispôs a dar explicações públicas sobre as razões que levaram Antônio Paulo a declinar do cargo ministerial. Em abril de 2020, no quadro da remodelação governamental, a então ministra da Hotelaria e Turismo, Maria Ângela Teixeira Alva Sequeira Bragança, foi exonerada do cargo pelo presidente João Lourenço, e este ministério foi fundado com o Ambiente e foi batizado por Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. João Lourenço nomeou a bióloga Adjani da Silva Freita Costa ao cargo de ministra e convidou Ângela Bragança a ocupar o cargo de secretária de Estado para o Turismo. E a última recusou. Está a entender? E esta última recusou categoricamente. Na altura, houve rumores de que Ângela Bragança manifestou indisponível em assumir o cargo por razões de saúde. Mas, em backstage, houve comentários de que ela recusou ser chefiada por uma criancinha de apenas 29 anos, desconhecida nas lides políticas. E o chefe do executivo foi obrigado a nomear outra pessoa no seu lugar. Atualmente, Maria Ângela Bragança ocupa simplesmente o cargo de secretária do Bural Político do MPLA para a política de quadros do MPLA. Em maio de 2020, uma funcionária da Casa Civil da Casa da Presidência da República, ligada a Edeltur de Costa, ministro do Estado e diretor do gabinete de João Lourenço, de nome Elsa Maria Pires Lopes dos Santos, Lourenço, também recusou o cargo de secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher por não ter sido consultada. No seu lugar, foi colocada a tomar posse a ex-diretora-geral do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é o INADEC, Elsa Barberdia dos Santos, que atualmente é assessora social da vice-presidente da República, que é Esperança da Costa. Um outro caso menos importante se registrou em fevereiro de 2018, quando tudo parecia correr às mil maravilhas. Depois de uma transição pacífica do poder, o então presidente da República, de nome José Eduardo Santos, recusou tomar posse como membro do Conselho da República. Na altura, o malogrado José Eduardo Santos ainda era presidente do MPLA e João Lourenço era o seu vice. Mais tarde, instalou-se o debate sobre a abcefalia no país. Em setembro de 2018, para quebrar o gelo, José Eduardo Santos passou a liderança do partido no poder desde 1975 a João Lourenço. Houve interpretações de que o finado, o ex-presidente da República, era arrogante e nutria sentimento de supremacia para com os outros. Já se esperava esta atitude por se enquadrar em traços de uma alegada à supremacia pessoal identificada no antigo chefe de Estado. comentava-se. Fonte imparcial preço. Jota privado, o que tens a dizer? Mano, nada. O MPLA é isso e mais alguma coisa. Eu quero que vocês tirem as próprias conclusões. Jota privado é falador. Eu trago factos aqui, mano. Trago factos. Vocês não estão a lidar mais com criança. Ok? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta para o que está mais notícia. vocês saberem saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta a família de novo continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve o seu opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, a família. Tchau.